Floresta bate Sergipe e se aproxima do G4 na Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira, 17, o Floresta venceu o Sergipe pelo placar de 1 a 0, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O gol da partida foi marcado pelo atacante Paulo Victor, que entrou no decorrer do jogo. Com a vitória, o Floresta subiu para a quinta colocação do Grupo B, com sete pontos, a mesma de Autos e Bahia, que estão logo na frente. No domingo, 20, a equipe encara o Sampaio Correia, fora de casa, às 18h30, de Brasília. Já o Sergipe amarga a lanterna da chave, a com apenas um tento e tenta a recuperação no mesmo dia e horário, contra o CRB, em casa. Poucas, mas boas chances. O primeiro etapa foi com poucas chances de gols, tendo o duelo mais preenchido no meio campo e sendo bem brigado. O Sergipe chegou teve a primeira boa oportunidade em um contra-ataque. Elivelton tocou para Iago da entrada da área. O atacante arriscou o chute e parou no goleiro Marcão. Em seguida, a resposta do Floresta também foi em velocidade, com Eugênio saindo na cara da meta, mas chutando em cima de João Gabriel. Mais primeira aula disponível. O economista Paulo Gala mostra como investir bem em 2022 olha o gol. A partida não engrenou na segunda etapa, com as equipes cometendo os mesmos erros. Os técnicos fizeram alterações nos times, buscando o maior poder de ataque. Aos 21 após passe de Fábio Alves na esquerda, Artirson recebeu na área e recuou para Paulo Victor. O atacante dominou da entrada da área e finalizou para as redes, sem chances para João Gabriel. Na reta final, o Sergipe tentou nas últimas forças o empate, e teve boa oportunidade com Matheus Silva, em cabeceio. Ficha técnica da partida Floresta X Sergipe local. Estádio Domingão, Ceará. Data, horário. 17 de fevereiro de 2022, 15 horas. De Brasília, árbitro. Rodrigo José Pereira de Lima, P. Assistente 1. José Daniel Torres de Araújo, P. Assistente 2. Matheus Valentim da Silva, P. Quarto árbitro. Alexandre de Souza Peixoto, C. Analista de campo. Rodrigo Pereira Joia, C. Cartões Amarelos. Jansolto, Rendel, Igor, Floresta. Elivelton, Sergipe. Cartões Vermelhos. Gols. Paulo Vítor, 25, 2T, 1-0. Floresta. Técnico. Ricardo Drubbski. Marcão. Lito Guerreiro. Paulo Vítor, 13, 2T. Jansolto, Maílson e Fábio Alves. Jô, Talisson, Iago Rocha, Rendel, Atirson. Intervalo. Flávio Torres e Eugênio, Igor, Intervalo. Sergipe. Técnico. Edu Silva. João Gabriel. Márcio Lima. Chiquinho Alagoano, 23, 2T. Alexandre Lazzarini. Vondel. Leonardo Dias, 28, 2T. Elivelton. Gilmar, 17, 2T. Diego Augusto. Matheus Silva. Everton Ageu. Janderson, 23, 2T. E Doda. Adailton, 17, 2T. Caio Wilker e Iago Ramiro. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. ameaçam clientes com golpe da fruta mais Truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.